Hoje, segunda-feira, dia 1º de abril, lá vem ele, Mercúrio Retrógrado e suas conhecidas travessuras. Antes de começar a descrever os efeitos de Mercúrio Retrógrado, eu quero fazer um comentário aqui com vocês e um convite. O planeta retrógrado é sempre complicado, é sempre complexo, porque ele representa alguns desvios de conduta em relação à função dele, ao atributo dele. Pensando nisso, estou convidando vocês para um curso sobre planetas retrógrados e siglos interceptados, que são temas sempre enigmáticos para os alunos, mas que vão deixar de ser enigmáticos a partir desse curso. Veja aqui a lista de advertências que eu vou pontuar para vocês. Os já conhecidos contratempos de Mercúrio entram em ação de hoje até 25 de abril. Vou listar alguns desses contratempos. A primeira vítima de seus ataques são os equipamentos, mesmo de comunicação, internet, sistema, wi-fi, que saem do ar e nos deixam na mão sem o menor constrangimento. Portanto, advertência. Antes de usá-lo, se você tiver uma reunião importante, uma apresentação, uma exposição e precisar de ferramentas digitais, teste antes, teste com antecedência, verifique se está tudo funcionando adequadamente e, de preferência, leve um segundo equipamento ou baixe um segundo aplicativo em caso de precisar substituir. A segunda vítima são os dados, mensagens, informações que vêm com erro ou incompletos ou truncados. A advertência é conferir dados e conteúdo das mensagens. Trânsito, traslados, meios de transporte, acessos, conexões de voos, aeroportos, rodoviárias sofrem sobre essa passagem. A advertência aqui é conferir o trajeto, sair de casa para o compromisso com antecedência e chegar nos aeroportos, nas rodoviárias com mais tempo. E, claro, estender o tempo das conexões, conexões de voos. Nada daqueles conexões apertadinhas, meia hora, 40 minutos, vai perder a conexão. Não é indicado. Caso seja possível, não seja alguma coisa emergencial, melhor evitar cirurgia e procedimentos invasivos sobre esse ciclo. Cirurgias eletivas e procedimentos invasivos, igualmente eletivos, sobre esse ciclo. Que é danado de nos obrigar a refazer o procedimento e o exame. Relia contratos e termos de negociação e cada uma das cláusulas antes de assiná-los. Podem precisar de alteração ou não incluir as cláusulas que foram negociadas. Por falar em alteração, Mercúrio retrógrado só perde para o Urano. Esse, então, é campeão de alteração. Mas vamos lá. Mercúrio retrógrado ocorre com frequência mudanças de ideia da sua parte ou da parte do outro e revisão de posicionamento. De modo que dificilmente a gente consegue bater o martelo ou conseguir uma palavra final em relação aos assuntos que estão em pauta. Então, assuntos importantes devem ser rigorosamente, minuciosamente analisados, estudados, revisados antes de serem definidos e concluídos. Porque no curso da história, no curso do assunto, muitas águas vão rolar sob Mercúrio retrógrado antes do assunto ser totalmente fechado.